Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. A primeira coisa que o profeta Elias faz quando ele chega para o povo e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear entre dois pensamentos? Uma hora acredita, outra hora não acredita. O exemplo de uma pessoa que tem uma deficiência em uma das suas pernas. Uma hora, quando essa pessoa está andando, deixa eu ver se dá para ver aqui, quando essa pessoa está andando, ela faz isso, ela vem para cá, ela sempre que dá um passo, ela inclina para um lado, ela inclina para o outro, devido a sua deficiência física em uma das pernas. Então, você pode perceber que uma pessoa que tem uma deficiência física nas pernas, quando ela vai andar, ela dá um passo, ela vai para a direita, depois vai para a esquerda. Ela anda dessa forma, se inclinando por causa da sua deficiência. Então, cochear entre dois pensamentos é essa dúvida que as pessoas tinham. É como se estivesse uma balança e uma hora acreditava, outra hora não acreditava. Tinha essa dúvida. Será que Deus, o Deus de Abraão e Isaac Jacó é Deus? Será que Baal e Aserá são Deus mesmo? Então, o povo estava com esta dúvida cocheando entre dois pensamentos. Tanto é que eles não respondem diante do apelo do profeta Elias, quando diz até quando cocheares entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. O povo ficou calado. Então, nós vemos aqui o quê? Diante desse silêncio do povo, dessa apostasia generalizada, os altares verdadeiros que tinham sido levantados ao Senhor, todos eles estavam em ruínas. Eles não estavam mais sacrificando naqueles altares que foram levantados para sacrificar ao Senhor, ao Deus de Israel. Não! Eles levantaram vários altares nos montes para agora passarem a oferecer sacrifícios a Baal. Elias não utilizou o mesmo altar que os profetas de Baal estavam utilizando para realizar o seu sacrifício. Elias utilizou o mesmo altar que antigamente era sacrificado ao Senhor. No entanto, o altar estava em ruínas. E aquilo que está em ruína precisa de conserto. Então, a primeira coisa que o profeta faz é restaurar o altar. Quando nós falamos em restauração, nós estamos falando em arrependimento. Só existe restauração se houver arrependimento. Então, quando Elias começa a restaurar o altar, aquilo ali já era um exemplo para a nação israelita. Era o que eles estavam precisando. Restaurar primeiro o quê? Os seus altares, as suas vidas, a sua fé. Para depois, eles passassem a sacrificar e assim viria o quê? O perdão e a restauração. Você está caído, o Senhor te restaura, o Senhor te levanta, o Senhor te coloca de pé e ele apaga o seu passado, ele apaga os seus pecados e desses pecados ele não se lembra mais. Quando ele restaura o altar, pega doze pedras, nós vemos aqui um mesmo memorial de lá do Jordão. As doze pedras que foram tiradas. Não estou dizendo que aqui foram as mesmas doze pedras. Não. Mas o profeta Elias toma doze pedras em memorial. As doze pedras que foram tiradas de dentro do Jordão e que representava a unidade de todo Israel. Ou seja, as doze tribos de Israel. Então, ele coloca aquelas pedras ali ao redor do altar. Ele coloca lenha, o altar restaurado. Faz um rego ao redor do altar. Manda jogar água em cima da oferta, do sacrifício, da lenha. Fica tudo encharcado. E em poucas palavras, ele faz uma oração extraordinária. E Deus responde aquela oração com fogo. E neste momento, toda nação reconhece que só o Senhor é Deus. Então, a lição que nós trazemos aqui, desse texto, é que para que Deus venha restaurar as nossas vidas, primeiro é necessário restaurar o altar. Quando o altar está em ruínas, isso impede que a glória de Deus, ela seja manifestada. Mas quando nós restauramos o nosso altar, que é através do arrependimento, renúncia. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas e nos voltamos para Deus, isso é sinal de arrependimento. Aí vem a restauração. Então, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que estava adulterando, ele não adultera mais. Aquele que era mentiroso, ele abandona a prática da mentira. Aquele que era caluniador, aquele que era enganador, abandona todas essas práticas e passa a viver uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. Para que o seu testemunho demonstre para os homens que realmente houve uma mudança, houve uma transformação verdadeira. E aí Obrigado.